Vamos lá, o genro já despescou, foi pago de novo, tem bastante sujeira aí presente na água aí rapaziada, não sei de onde é que veio isso, porque ultimamente não tem chuva pra cá, não tem chovido né Saúl? Não, não tem chovido pra cá, não sei de onde é que tá vindo isso, pode ser do mar né, pode ser que o mar aí com esses maresão que deu aí, deve ter trazido as sujeiradas tudo, colheu tudo nas beiras do escombro aí, nas beiras de praia aí que tava amontoado, puxou tudo pra dentro de volta, olha ali ó, já veio um na tarrafa. Um maresão que deu onda né? Ah, tá a semana toda aí o vento sul aí que levantou onda aí de até 6 metros segundo o pessoal aí dos meteorologistas aí, aí a coisa ficou feia aí, cabelou o bagulho. E aqui, saiu recolhendo agora, vamos ver se, cuidado devagarinho pra não rasgar já, nada, pra gente voltar aí. E aí